Agora nós vamos falar de uma camada muito importante dentro do mundo do Larvel, dentro de uma aplicação em si, que é a camada de controller. Então dentro do cenário do MVC, que é um dos padrões para desenvolvimento de projeto, então nós temos o controller. Hoje se avaliar o modelo que trabalhamos até agora, vemos toda a parte ali de processamento diretamente nas rodas. Não é uma boa prática fazer aquilo, é um recurso disponível para você fazer um teste, para você fazer uma coisa mais rápida, mas o ideal é você direcionar aquela reacção para um controller, para uma ação de um controller, e o controller direciona aquela lógica, aquele recurso, para quem tiver que direcionar. E ali ele faz toda a delegação da sua aplicação. Então agora vamos criar aqui um controller para trabalhar. Voltando aqui só nas nossas rodas para analisar aqui, como eu tinha dito, então dentro de routes, web.php, veja que toda a parte lógica aqui da nossa aplicação, toda a parte aqui de recursos, exibição de recursos aqui, ficou dentro das rodas, passamos aqui a uma função de callback. Você pode fazer isso para fazer alguns testes, para fazer uma coisa mais rápida aqui, apenas para testes, mas de forma geral isso aqui não é legal. Então o que a gente tem que fazer? Tem que delegar isso aqui para um controller. E como nós podemos fazer isso? Primeiramente criar um controller. Nossos controles ficarão dentro de app, http, por default, dentro de controllers. Na aula anterior, no módulo anterior, nós criamos aqui um controller dentro de admin test controller. Eu vou criar um novo controller aqui só para mostrar como que é um controller, só reforça a ideia, posso vir aqui no novo terminal, terminal, novo terminal. E aqui, veja, acessando o path da nossa aplicação, você vai rodar o comando php. Vamos aqui utilizar o artsam para facilitar a gente, criar esses recursos, criar classes, enfim. Se eu conferir aqui, se eu rodar um php artsam, vou abrir aqui o meu terminal, porque é mais fácil de mostrar isso aqui. Então aqui com o terminal aberto, eu acessando aqui o path da minha aplicação, se eu rodar aqui um php artsam, por exemplo, ele vai me mostrar para mim todos os comandos disponíveis aqui dentro do artsam. Então veja que ele mostrou para mim todos os comandos disponíveis dentro do artsam. Aqui a gente vai ver boa parte desses comandos aqui, ele já tem uma breve documentação do que cada comando faz. E aqui os comandos de make, eles criam recursos para a gente, ou seja, criam novas classes aqui. Por exemplo, nós temos aqui um make controller. Esse comando vai criar, através do artsam, uma classe de controle. Então está aqui o nosso make controller, create new controller class. Temos aqui, por exemplo, o make model. Nós vamos utilizar bastante aqui um novo model para a gente. Para criar um observer, policy, provider, request, source, enfim. Tem vários comandos aqui de make. Então toda vez que nós formos criar uma classe dentro do nosso projeto aqui, pelo menos para a maioria dos casos, classes que são recursos disponíveis do próprio Larval, nós vamos utilizar o make. Make nos dois pontos, o nome do recurso que queremos criar. Lembrando também que é possível você criar seus próprios comandos, como eu já tinha dito, vai ficar aqui dentro de app console. Por ora, então, nós vamos criar um novo controller. Então, make dois pontos controller. Posso criar aqui nesse terminal, ou eu posso criar aqui, tanto faz. Então vou criar aqui mesmo, php artsam. Então tu roda nesse comando com o comando php. Utiliza aqui o artsam, que é o nosso utilitário aqui do Larval. Make dois pontos controller, já que eu quero criar um controller. E aqui eu vou chamar ele, por exemplo, de product. Sempre é interessante você ter seu controller com o nome no singular e com o prefixo controller. Então, para simplesmente fazer gestão de produto, então você deixa ele com o nome de product controller. Fazendo assim, ele já vai criar esse controller dentro desse theme space aqui dentro de app, http controllers. Se eu quisesse que ele ficasse presente dentro de admin, eu podia simplesmente passar aqui um admin. Ele já criaria esse controller aqui dentro de admin. Vou deixar criar aqui ainda a raiz mesmo, onde cria todos os controllers por default. Controller foi criado com sucesso. Se conferir aqui, veja que já criou o nosso controller. Se não aparecesse, basta vir aqui no fusão refresh, que o VS Code já carregaria ele aqui para mim. E está aqui o nosso controller. Ele sempre tem a abertura do PHP, óbvio. O namespace dele. Então, como ele está dentro de app, http controllers. Então, app, http, controllers. Aqui ele já usa essa classe de request. Enquanto não se preocupa com isso, eu vou falar bem detalhadamente sobre request aqui, para a gente pegar requisições que vem da URL. Pegar requisições, http. Ele se tende de controller, que é essa classe aqui. Então, ele se tende dela. Veja que ela dá um use aqui, alguns recursos. Não se preocupe com isso. Como está no mesmo namespace aqui, eu nem preciso importar essa classe. Então, aqui nós temos o nosso product controller. Como que eu utilizo ele? Eu vou criar aqui um método que, por exemplo, listaria todos os produtos disponíveis. Então, aqui, ó. Então, vou criar um novo método. Ele deve ser público. Chame ele de index, por exemplo. Quando você vai fazer a listagem de algum recurso, é interessante que ele chame index. E aqui eu posso, por exemplo, retornar um texto chamado listagem dos produtos. Ok. Então, nós já temos o nosso controller e já temos o método dentro do nosso controller. Como que eu utilizo ele aqui? Vem aqui no nosso arquivo de rotas. Vou criar uma nova rota aqui. Se você quiser deletar essas rotas aqui das aulas anteriores, pode deletar. Ela vai ser do tipo get, já que vai fazer a listagem de produtos, por exemplo. Eu vou chamar essa rota aqui, essa URL de produtos. Se você quiser chamar de produtos, tanto faz. Eu falo assim, então, quando acessar a rota produtos, posso colocar produtos ou barra produtos, tanto faz. Eu vou chamar aqui, na verdade, agora eu não vou passar uma função de callback, mas sim eu vou chamar um controller. Justamente o nosso produto de controller. Vou até copiar aqui para não ter erro. E aqui eu passo um arroba específico qual método, ou seja, qual action do nosso controller eu vou chamar. Então, qual método que eu vou chamar? Vou chamar o método index. Então, estou chamando o método index. E como nós já vimos os benefícios de trabalhar com rotas com nome, eu posso passar aqui o name. Então, eu passo o name. E essa rota aqui eu vou chamar, por exemplo, products. E eu vou deixar products ponto o nome da action, ou seja, o nome do método. Products index. Perfeito. Então, esse aqui vai fazer a listagem dos nossos produtos. Então, vamos acessar essa rota aqui, que nós acabamos de criar. Veja que está aqui, listagem dos produtos. A nossa rota agora ficou muito mais simples, porque ela não tem lógica aqui, ou seja, não tem nenhum recurso a não ser direcionar essa regição dessa rota aqui lá para o nosso controller. E aqui o controller faz o que tiver que ser feito, ou seja, ele direciona esse aqui para um avião, pega dados do model, ele faz a comunicação da nossa aplicação, delegando as operações para quem tem responsabilidade sobre isso. Aqui, por exemplo, simulando aquela listagem de produtos, eu vou criar aqui, por exemplo, uma variável products. E ela vai receber um array aqui com os produtos, por exemplo. Então, eu vou criar um array aqui com três produtos, simplesmente string aqui. E o legal aqui do lado, por exemplo, se você já faz um return aqui diretamente de um array, ele me devolve isso aqui com um JSON. Então, ele já converte isso, porque ele entende que eu estou trabalhando, por exemplo, com API. Então, vamos ver se eu atualizo aqui, e ele me retorna um JSON. Aqui está mostrando para mim dessa farm, que eu tenho essa extensão aqui instalada, JSON View. Então, veja que ele me retorna aqui um JSON de produtos. Então, ele consegue converter isso aqui para mim. Depois, obviamente, nós vamos pegar esses produtos aqui do model, que é lá da outra camada do MVC. Vamos direcionar isso aqui para a View, a View vai fazer a listagem, então o nosso controller aqui tem sempre que ser bem enxuto. E ele direciona as responsabilidades para quem deve fazer. Se ele tiver um processamento mais pesado, ele direciona para outra classe, para outro recurso. E aqui ele simplesmente delega as operações. Então, aqui nós já temos o nosso primeiro exemplo aqui, trabalhando já com o controller, já uma forma mais correta. A gente já está aprimorando o nosso projeto, trabalhando de uma forma mais concisa. Lembrando sempre de seguir aqui essas boas práticas, como por exemplo, o nome dos seus controllers. Nome no singular, sempre começando aqui com a letra maiúscula e com o prefixo controller. Quando você for fazer, por exemplo, listagem de recursos, listagem de produtos, listagem de seja o que for, procura utilizar o método index para fazer essa listagem. Você podia chamar, por exemplo, list, pode, mas existe aqui não um padrão, não uma obrigação, mas se você conferir a maioria dos muitos projetos que existem com larval, eles seguem essa linha de desenvolvimento, então é interessante você seguir também, para estar bem adequada ao que a comunidade recomenda. Então, aqui nós trabalhamos com o nosso primeiro exemplo, utilizando o controller. Obviamente, vamos estruturar muito mais isso daqui. Obviamente, vamos fazer isso daqui.